E aí, galera, boa? Tudo bom? Bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gley Se Quero. Você está no canal Fala Gley. Aqui a gente fala um pouco de tudo. A gente fala de conselhos, relacionamento, comportamento, empoderamento pessoal, carreira e etc. E os vídeos são sempre com um feeling inspiracional e motivacional pra fazer a gente ter sucesso. Se você é novo aqui, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho pra você ficar dentro dos novos vídeos, comentem, compartilhem e fiquem à vontade. O lema é A gente se ajuda, mas não julga. Tá proibido de julgar nesse canal, a gente tá aqui pra se ajudar. Aqui vocês têm uma amiga, pode confiar. E vamos nessa. Gente, esse vídeo é pra todas as pessoas que estão passando por um processo de fim de relacionamento. Você, sei lá, terminou o relacionamento com alguém, né? Com seu cônjuge, namorado, namorado, whatever. Vocês terminaram. E você está mal. Se você é essa pessoa, assiste esse vídeo, tá? Você vai entender o que eu quero dizer. Ou pelo menos eu espero que você entenda. E a gente tá aqui pra se ajudar, não pra se julgar, né? Como eu falei desde o início, mas vamos lá. Gente, eu vejo muitas pessoas tendo uma repetição no comportamento. Por exemplo, hoje em dia é muito... é cool, né? É legal você mostrar que você é desapegado. Não, não sei o quê. Não deu certo, ok. Mas a gente é amigo. Mas assim, você terminou com essa pessoa. Se você hoje está magoado, você está triste, não tem problema. Você está triste com ela ou com ele porque você tem os dois motivos, porque de repente você criou expectativa, porque as coisas foram de contra a mão do que você planejou. Você está chateado. Você ignorar que você está chateado não vai resolver o problema. E você ignorar que você está chateado só pra você não sair como uma pessoa apegada, carente, também não vai ajudar o problema. A gente tem que ser sincero com os nossos sentimentos. Você terminou um relacionamento e você não quer olhar na cara do seu ex ou da sua ex, não tem problema. Sério, não tem problema. Você quer dar um tempo no relacionamento com essa pessoa, não tem problema. Você quer excluir, não tem problema. O problema é quando a gente passa por cima do nosso sentimento, da nossa dor pra agradar uma maioria ou pra agradar o nosso próximo, agradar aquela pessoa ali que está esperando uma ação de nós. Então assim, gente, terminou o relacionamento e não se sente mais à vontade pra ter essa pessoa do seu lado, não tem problema. Se acharem que você é uma pessoa carente, você é criança, não sabe separar as coisas, é um problema das pessoas. não é um problema seu. Se você acha que você agora não está preparado pra ter um relacionamento de amizade com o seu ex, não tem problema. Se você quer excluir do seu Facebook, do seu Instagram, não tem problema. Se as pessoas falaram pra você que isso é infantilidade, que é, né, ah, coisas de gente que é apegado, não sei o quê. Não. Quando isso acontecer, se você tem essa vontade de se distanciar da pessoa que você terminou, e tem uma pressão, né, essa coisa de que tem que manter o ex perto, gente, assim, é muito complicado. Não é uma regra. Existem pessoas que vão terminar o relacionamento hoje e vão continuar sendo amigas do ex ou da ex. De boa, sabe? Mas o problema é quando isso nos fere, nos machuca. E eu vejo muita gente colocando a dor no bolso, né, dobrando, e sendo super BFF do ex, mas por dentro está arrasado, por dentro está inconformado com aquilo. E aí ela está querendo vestir uma máscara pra mostrar que não, a gente é amigo, não tem nada a ver, não deu certo, a vida é assim. Mas aí a pessoa está se corroendo e a pessoa está guardando um sentimento que se ela explodir vai ser como um vulcão, vai fazer um estrada, sabe? Então não tem problema, não quer ter contato com o seu ex, você acha que ele foi filho da mãe ou filha da mãe com você, não tem problema. As pessoas vão te julgar, vão te julgar. Hoje em dia é muita questão de desapego, você não pode ter apego com ninguém, que você logo é taxado como uma pessoa que, né, quer manter o outro preso, quer privar o outro, né, as coisas estão muito confusas, as pessoas fazem confusão de coisas que eu acho que não precisa. mas antes de você querer ser forte, mostrar que você é forte para o mundo, seja forte para você. E às vezes, gente, a gente vai se recompor sim, a gente vai se recompor às vezes sozinha, às vezes se isolando um pouquinho, sabe? dando tempo ao tempo, de repente você vai voltar a gostar do seu ex como amigo, você vai gostar, você vai voltar, ui, atropelei, você vai voltar a gostar da sua ex como amiga, mas de repente vai levar um tempo, porque agora você está ferido, você está ferida, então respeite esse tempo, respeite esse tempo, se for o caso de se afastarem, respeite esse tempo, se a pessoa não entender, gente, a outra pessoa que não sente a dor, ela não vai entender, quem vai entender é quem está ferido, quem está sangrando, então se você está sangrando, eu vou olhar para a sua ferida, não está doendo em mim, eu vou olhar, eu posso me comover, eu posso dizer que é desnecessário, como eu posso achar várias coisas, mas você que está sangrando, você sabe do que você está sentindo, você sabe o incômodo, então não cabe a mim dizer que é desnecessário, não cabe a mim dizer para você, olha, age de tal forma, não, você tem que ver a sua realidade, ver a sua ferida, e a partir disso, você tomar uma decisão plausível, focando em você, focando na sua realidade, no que você está sentindo, no agora, as pessoas podem dizer, o que quiserem, mas o que importa é o seu posicionamento perante ao caso, terminou o relacionamento, está triste, está magoado, a presença do seu ex não te faz bem agora, não tem problema em recuar, não tem problema em se afastar, se afasta, se recompõe, foca em você, foca no seu interior, foca, né, inteligência emocional, de novo, falando, foca em você, se recompõe, se reconstrói todinha, depois, as coisas, né, voltam para o lugar, mas, quando a gente tem um problema, um problema emocional, um problema, né, de relacionamento, família, tudo, envolvendo, né, pessoas, a gente tem que parar e ver o que é melhor para a gente, não tentar agradar o outro, você gosta da amizade do seu ex, você gosta, você vai sentir falta, você vai sentir falta, mas se você é essa pessoa que cogita a hipótese, de repente, se afastar de todo mundo, que tem uma relação, uma ligação entre você e essa pessoa, que vocês tiveram momentos bons juntos, mas agora não te faz mais bem, pelo menos agora, de repente, uma semana, depois você supera, sei lá, não importa o tempo, mas respeite o seu tempo, e veja, identifique se você precisa de um tempo para você, se você precisa ser afastado dessa pessoa para você se recompor, porque a nossa prioridade é a gente sempre estar bem, a gente sempre estar de pé, e se estar de pé, eu preciso me afastar de tais pessoas por enquanto, por hora, eu vou me afastar, porque é minha prioridade, estar de pé, então não tem problema, tá, eu volto a dizer, tá certo, gente? Não se reprimam, não tem nada de errado, não há nada de errado, o errado é a gente viver pelos outros, viver pela maioria, agradando os outros, e sempre se ferrando, sempre, né, se colocando por debaixo do tapete, isso é errado, de resto, tá tudo liberado, é o seu sentimento, é a sua dor, é a sua vida, ninguém pode falar nada de você, se você agiu dessa palavra, porque você acha que é plausível, e as pessoas têm que respeitar, e a partir do momento que elas não respeitam, o problema não é com você, porque você está fazendo, né, da sua vida o que você bem entende, e a outra pessoa não pode ter ingerência, né, ter essa liberdade de falar o que quer, que não é bem assim, vamos colocar cada um no seu dividido lugar, né, que as pessoas estão lá, vem, fala, palpite, não agrega em nada, se acha dono da razão, né, e depois a gente fica ali, confuso, com um montão de ideias, que a gente não consegue processar, e tomar uma atitude, então é importante a gente se conhecer, e consultar a nós mesmos, consultar o nosso interior, que a gente tem resposta para tudo, é a nossa vida, somos nós que sentimos, não vai ser eu que vou lá para você lutar, vai ser você que vai lá para você, por você lutar, então, hello, tá certo? Se inscreva aqui embaixo se você é novo aqui, deixem like se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, comentem, tá certo? aqui está proibido de julgar, a gente está aqui para se ajudar, como eu falei desde o início, me siga também no Instagram, estou lá sempre fazendo stories legais, vamos ficar bem pertinho, tá? E é isso aí, gente, vamos tomar as ações que nós devemos tomar, e não que os outros vão impor, tá bom? Um beijo para vocês, e tchau, tchau. Tchau.